Gente, moradores do Jardim Dourados, aqui em Três Lagoas, reclamam da falta de iluminação pública no bairro, entre outras reivindicações. Vamos ouvir a reclamação dessa moradora. Então, lá está um bairro esquecido, desprezado, eles fizeram as faltas bonitos, iluminação branca, muito linda, lá pra cima, de LED, e o nosso bairro está um caso. Nós queimam a luz do poste, tem uma luz lá que está quase com um ano, que o vizinho lá está apagando a iluminação, e não tem. E a rua que está lá, que está sem iluminação? A rua Jorge de Lima, que dá acesso à Terceira Lagoa. Eu moro ali, bem perto da Chacrinha, mas ali ninguém quase está passando, devido ao sol, está muito, muito desdeixado. É só pedra solta, é só coisa, sabe? E, além do mais, aquelas luzes vermelhas lá, que não ilumina nada, entendeu? Está escuro lá, então? Está, está um, assim, então você tem medo, eu não saio à noite, a maioria lá não sai à noite, assim, porque é perigoso, entendeu? Agora não, a gente olha, dali da minha casa, olha lá na Baldomar Leituga, está impecável. Então, eu quero fazer esse apelo para o prefeito e para os vereadores, para o Jumar, Jumar é, não é mais? Para aquela outra lá, como que é? Para os vereadores de um modo geral? Quer fazer o apelo? Para os vereadores de um modo geral, que vêm a olhar para aquele bairro lá e mudar aquela iluminação, fazer um asfalto decente. Lá tem uma creche e a creche é muito funcional, tem muita gente, tem muita criança e muitos pais e responsáveis que vão deixar as crianças e buscar naquela pedreira danada, gente. Nós estamos encostados ali, praticamente, no centro. Uma coisa daquela ali é uma assinatura de desdeixo mesmo, de desprezo, entendeu? Eu estou com 30 anos morando lá, quando eu mudei não tinha asfalto, mas além de se fazer de certo um asfalto fraco, aí vai lá e faz aqueles remendos, fica alto do, assim, em relevo. Quem que vai passar? Se tem um carro novo, você vai passar ali? Você não passa, você vai passar na Baldomar, porque é lisinho, é iluminado, é, né? Então, é isso que eu quero pedir em nome de todos os meus amigos moradores de lá, porque eu tenho vizinho lá de muitíssimos anos mesmo, desde quando que eu fui para lá que tinha poucas casas, né? Tchau, tchau, tchau.